Eu vou te explicar nesse vídeo o que significa o teto de lances em um consórcio. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo de hoje eu vou explicar uma regra muito comum em alguns consórcios que se chama teto de lances e que por conta desse nome ele acaba gerando várias dúvidas e confusões com outras regras e modalidades de lances nos consórcios. Mas se você assistir esse vídeo, ele é bem rápido, bem curtinho, você vai entender e você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. O teto de lances nada mais é do que um limite máximo ao lance que você pode ofertar. E o teto de lances vem sendo adotado por algumas administradoras como uma forma de deixar os lances mais justos e mais equalitários perante os consorciados. Em outras palavras, aquele lance livre, tradicional, onde o consorciado pode ofertar qualquer tipo de valor, hoje as administradoras não estão mais deixando, algumas delas, você ofertar literalmente qualquer valor. Algumas delas estão criando essas regras, que são chamadas de teto de lances, que elas colocam um valor máximo ao lance que pode ser ofertado. Então, por exemplo, vamos supor aí que tem alguma administradora que coloque como teto de lances 60%. Então você pode ofertar qualquer lance até 60%. Você não pode, então, por exemplo, ofertar 65% ou 70%. Em outras palavras, aquele lance que deveria ser livre não está mais tão livre que nem era antigamente. E o teto de lances é simplesmente isso, é um valor máximo que você pode ofertar no seu lance livre. Eu, particularmente, não arco uma regra legal. O que eu acho interessante do lance livre é, de fato, você poder, você como consorciado, poder ofertar, de fato, qualquer lance que você quiser. Ele é livre. Então a própria terminologia dele fala que você tem a liberdade de oferecer qualquer valor. Se tiver um consorciado que, na realidade dele, ele entende que faz sentido economicamente e ofertar um lance muito alto, bem, paciência é uma opção dele e é uma escolha dele. Mas, apesar aí dessa minha crítica, algumas administradoras vêm adotando essa regra, como eu disse antes, como uma forma de deixar essa competição, vamos chamar assim, dos lances livres, um pouco mais justa. Então ela coloca um limite no sentido que ninguém pode ofertar um lance maior do que aquele. Ou seja, vamos supor que um limite de 60%. A gente tem aí cinco consorciados que querem ofertar um lance maior, todos eles vão ofertar o lance máximo, esse teto de lances que é de 60%, e aí vai ter que ter um sorteio entre eles para ver quem, de fato, vai ser o contemplado. Um outro motivo aqui, já um pouco mais escuro, vamos chamar assim, mas também compreensível, é que as administradoras colocam esse teto de lance para tentar mascarar um pouco o valor real dos lances. Porque muitos consorciados, antes de entrar em um consorcio, querem saber quanto que está sendo o lance que está sendo contemplado, e eles querem fazer esse levantamento. Então quando a administradora coloca um teto de lance, ela acaba reduzindo esse valor e o seu consorcio acaba ficando mais atrativo para o cliente, porque ela vai poder virar e falar, olha, quem está sendo contemplado está dando um lance de 60%. E você fica com a impressão que só uma pessoa está fazendo essa oferta, mas na verdade não. Pode ter vários consorciados ofertando esse 60%, simplesmente porque tem uma regra que impede eles de ofertar um valor maior. Ou seja, você acaba entrando no consorcio achando que dando um lance de 60%, você está com a contemplação garantida, e na verdade não está, porque você vai ter que entrar em um desempate entre várias outras pessoas que também estão ofertando esse mesmo lance máximo. E além dessas minhas críticas aqui, vou falar de outros dois termos que acabam gerando confusão com o teto de lances, que é o lance fixo e o lance limitado. E acaba gerando essa confusão porque esses termos, limitado, fixo, teto, acaba dando a mesma ideia, mas cada um é uma coisa completamente diferente da outra. O lance fixo é simplesmente aquele lance que tem um valor fixo e que você não pode ofertar nem mais, nem menos. Hoje em dia, grande parte das administradoras já oferecem chances de lance fixo, normalmente com um valor de 30%, 40% ou 50%. E o lance limitado, nada mais é do que aquele lance que você tem que exclusivamente utilizar dinheiro seu, ou seja, recursos próprios para dar de lance. Você não pode utilizar o valor da própria carta de crédito. Em outras palavras, o lance limitado é aquele que você não pode utilizar lance embutido. E como você viu, o lance fixo e o lance limitado não tem nada a ver com o teto de lances, que é simplesmente um valor máximo que você pode ofertar de lance. Você pode ofertar qualquer lance menor do que aquele e até aquele, você simplesmente não pode ofertar mais. E pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, é um vídeo um pouquinho mais curto do que o normal do canal, porque de fato o conceito de teto de lance também é um conceito mais simples, mais direto, porque não tem muito o que eu ficar enrolando aqui. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que agora você entenda o que é o teto de lances e que ele não tem realmente nada a ver com o lance fixo ou com o lance limitado, apesar disso aí gerar bastante confusão. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, o seu comentário. Se você não entendeu alguma coisa, por favor, pergunta nos comentários, ou eu vou fazer um comentário respondendo a sua dúvida, ou eu posso até mesmo gravar um outro vídeo, porque se você teve essa dúvida, provavelmente outras pessoas também têm, e me dê aqui no canal, como você sabe, é sempre trazer mais conhecimento econômico e financeiro para todo mundo. E mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante aqui para o algoritmo do próprio YouTube, do Google, então ajuda bastante. Se você gostou, segue aqui a gente para receber mais conteúdo de finanças pessoais, de economia de investimentos. E é isso, e eu te espero ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.